Música 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 Oi gente E aí pessoal Estamos aí com mais uma agenda para o fim de semana Nossa super dica de hoje a gente está muito feliz em dar Pela primeira vez em Brasília O grupo 5 a seco A apresentação é a única lá no Clube do Choro Dia 17 e eles vão lançar O DVD Bom o show vai ser composto de Música de autoria própria do grupo E quem vai abrir O espetáculo vai ser a cantora Débora Valente O show começa a partir das 9 da noite O ingresso é 20 a inteira E 10 da meia Bom pessoal, estreou nessa semana A peça A Mecânica dos Boboletos Ela fica em cartaz até o dia 8 de abril Lá no CCBB O espetáculo contestou em uma família Assentando suas contas Culpas, cobranças e dedos Bom, e os horários são Na sexta e no sábado Às 9 horas da noite e domingo às 8 O ingresso é Seis reais inteiros Bom, e como a gente deu essa semana aqui no blog Está em cartaz lá no CCBB A exposição Pixinguinha Vai ficar até o dia 16 de maio A exposição retoma a biografia dos maiores compositores da música brasileira E reúne o material de diversas coleções públicas e privadas A exposição é das 9 da manhã às 9 da noite E a entrada é franca Essa foi a nossa agenda dessa semana, gente É, espero que vocês aproveitem a gente A gente precisa apertar lá Viu? Estrela 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 Tchau, tchau.